Eita, nós estamos passando muito rápido essa sexta-feira com a nossa querida Lila falando sobre numerologia, o que os números podem mudar ou reservar para o seu destino. De repente, será que a gente consegue mudar tudo isso daí? Já já a gente vai ver com a Lila, mas uma coisa que você não pode mudar é o seu plano de fazer aquele passeio gostoso com a família no shopping, que é aquele momento único com a família, momento almoço, né? De repente amanhã, hoje mesmo, hoje mesmo dá tempo de tomar um lanche e na praça de alimentação, são mais de 30 opções, tem muita opção lá no shopping, tem muita coisa gostosa, de repente você vai um momento, desejo de sobremesas, diversos cafés, comidinhas, momento compra com as amigas, são centenas de marca de moda, diversão com os amigos, boliche, cinema, com o que tem de mais moderno, de repente você encontra o seu amor lá ou vai passear com o seu amor. É um lindo Pedro Mariano e você passeando pelo Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos, que é mais do que especial. Ele tá me prometendo, viu Lila? Ele tá prometendo, faz tempo passear comigo no shopping, não vai. Não vai, meu irmão. Ó, ó, ó. Não é no guia? Com certeza, né Sol? Bom, Sol, posso falar aí agora? Pode. Amanhã vai ter República 1039 na tela da Band e também foi no Vale Sul que a gente vai mostrar pra vocês agora, dá uma olhada. Vai, mano. Eu esqueci, né? Esqueci o quê? A coreografia. Vai, vai que você vai lembrar. Já tá do botão, tomar? Tá. Solange Moraes, olha, fui um dos maiores micos, mas foi o meu amor pela República. Amanhã são dois anos de programa, é o programa de aniversário. Então eu fiz um flash mob, você vai poder conferir amanhã também essa loucura que eu fiz lá no Vale Sul Shopping. Ah, vou mostrar o programa também. Não, pode ser, vou mostrar sim. Vou mostrar também. E também o Daniel Leite, nossa, na graficeira, ele furou a orelha pra gente comemorar assim, então todo mundo junto, o segundo ano de aniversário do República 1039, amanhã às 11h30 da manhã. Luquinha, você lembra que eu falei agora da festa de São Pedro Pescador? Pois é, nós conseguimos um contato com a Isabela Vazão, que é presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. Boa tarde, Isabela, tudo bem, minha linda? Boa tarde, Solange, tudo jóia? Desculpa aí pelo link aí, mas a gente está aqui na aldeia do Promirinho, Ubatuba, é bem distante, então a gente conseguiu o sinal agora. Sem problema, minha linda. As atrações para esse final de semana, impedível a festa de São Pedro Pescador, para quem for para Ubatuba, né, Isabela? Com certeza. E esse ano a gente está contando aí com a Vila Caissara, uma vila construída especialmente para o pessoal ver como que os caissaras viviam antigamente. Ainda tem alguns ainda que vivem dessa forma, mas está lá, tem um rancho, tem um tablado para as danças típicas, e tem a casinha do Caissara lá servindo, consertada, mandioca cozida, paçoca, tudo para o pessoal degustar. Vai até domingo, Isabela? E até que horas vai, pessoal, o dia inteiro? Como é que funciona a festa? Olha, hoje começa a partir das 19 horas, tá? Com programação cultural, com o grupo Cantamar, daqui de Ubatuba, e depois as atrações, né, dos grupos musicais, das bandas locais. Amanhã o evento começa logo cedo, a partir das 8h30 da manhã, com a chegada da Folha do Divino, na Barra dos Pescadores. Depois a gente segue com a processão marítima dos barcos, que é o grande, uma das grandes atrações, né, da festa. E à noite a gente volta com a programação cultural. Lembrando que o restaurante já vai estar aberto a partir do meio-dia, servindo o prato típico aí da festa, que é a tainha assada. Hum, que coisa chata, hein, Isabela? Tainha assada. Então, imperdível a festa de São Pedro Pescador, que é mais do que tradicional em Ubatuba. O pessoal do Fundate recebendo você de braços abertos, uma festa imperdível, tradicional. A gente quer parabenizar a Ubatuba aí por essa festa gostosa que todos os anos aí está pertinho da gente. Então, quem for em Ubatuba não pode perder. Obrigada, Isabela. Um beijo grande para todo mundo aí de Ubatuba, viu, minha querida? De nada. Obrigada a você pela oportunidade, e um bom programa aí para vocês. E sei que vocês estão convidados aqui a apreciar a tainha, tá bom? Ok, então eu vou perder um peixinho. Eu que sou caissara. Um beijo grande, minha linda. Obrigada, viu? Luquinha, vamos lá nós agora fazer umas perguntinhas. Você é caissara, né, Sal? Esqueci. Eu sou. Eu também sou. Ah, é verdade. Tudo caissara aqui. Eu que sou caissara. Não, eu não sou. Vamos lá. Mara Moraes, 28 de 6, 1966. Então, essa já estava pronta, porque no intervalo a gente já fez, a colinha, entendeu? Mara, você tem o número 4, você tem o número 13, tem o número 17. Você é otimista, é alegre, é feliz da vida, poderosa, que é uma coisa de louco, excelente pessoa, muito autoritária, mas sabe se impor, sabe se colocar. Também não é materialista, não é apegada às coisas. Tem facilidade para romper relacionamento, que é uma coisa de louco. Acho ótimo isso. É, acho ótimo. Sem o digital, afilando. Não se apega a nada. E olha, cara de gente feliz. Parabéns, viu? Beijão. Porque eu acho que eu quero você todos os dias aqui. Vou fazer o seu colinho. Gente, não está dando certo. É bom a gente ficar separado, viu? Acho que é de Deus isso. Fala, campô, campô. Você está cortando a sua cabeça ali, Sal? Aqui. Posso falar outro já? Fala. Vou falar lá, me faço. Ah, tem telefone. Vamos lá? Tem telefone, vamos lá. O Silas está louco para fazer a pergunta de calma. Alô, boa tarde. Alô? Alô? Oi, quem fala com a gente? É Benedita Reis. Benedita Reis. É isso? Sim. Tá, Benedita, me passa a sua data de nascimento, linda. É... Peraí. 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 Peraí, foi ótimo. Combinou com o programa hoje. 7 do 10, 52. 7? É 7 do 10? É 27 do 10. 7 do 10, 52. O Benedita, olha, você tem o número 8 e tem o número 13. Tem número repetido, por isso que eu estou colocando só esses dois. Você é uma pessoa correta, honesta, gosta das coisas quando elas são feitas de uma forma bem legal. Você é muito legalizada para as coisas. Jamais compraria um terreno que não pudesse passar para o seu nome, uma casa que não pudesse passar para o seu nome. E você é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que tem tudo para ser feliz. Precisa trabalhar mais essa felicidade. É uma pessoa que tem uma espiritualidade boa, desenvolvida, também não tem apego a nada. Olha que coisa boa. Rompe com qualquer um com a maior facilidade do mundo. Parabéns. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Lilinha, uma última pergunta que eu estou muito curiosa aqui. Bom, a gente vai por contato da Lila aqui. A Lila prometeu que vai responder tudo pelo Facebook. Tem lição de casa. Ô, seu Montezuma, não vai ter mulher esse final de semana, não. Porque tem muita liçãozinha de casa para ela fazer aqui. Pode segurar a onda aí, seu Montezuma. Quando a gente estuda a numerologia, faz esse estudo com você, muda uma coisinha ou outra, a gente consegue abrir os nossos caminhos financeiros, de amor, pessoal mesmo, a gente consegue dar uma modificada? Totalmente. Aquela coisa que está brecando. Totalmente. Totalmente. Aliás, a numerologia, gente, ela é para isso. Todo mundo pensa, ah, mas ela está falando um monte de coisa e serve para quê? Isso que eu estou falando aqui praticamente não serve para nada. O legal é você receber a numerologia por escrito, usar um sinal na sua assinatura que modifica a sua vida mesmo. Modifica tudo. Quem não tem namorado, arruma namorado. Quem quer casar, consegue casar. Quem quer separar, consegue separar. Quem quer abrir uma empresa, consegue. Quem quer arrumar emprego, consegue. E o mais legal de tudo, a numerologia é feita uma única vez na vida, porque o nome não muda, a data de nascimento não muda. O nome é o mesmo. Agora, quem casa separa, casa separa, vai fazendo várias numerologias, né? Conforme vai mudando o nome. Mas é muito legal, a vida se transforma rapidamente. E é uma única vez, tá, gente? Não é uma coisa que faz sempre, não. Então, estudou, recebeu por escrito, eu ensino o que tem que fazer na assinatura, analisa a assinatura, acabou. Tá resolvida a vida. Ah, de coisa boa, gente. A Lila, quero muito mais você aqui. O seu montanhoso, o senhor me desculpa, mas não vai ter final de semana. Os contatos da Lila aí na telinha para você tirar todas as suas dúvidas. Pode fazer lição de casa para a gente? Pode. Responder pelo Face? Posso fazer, sim, posso. Pode ser no meu Face ou no Face do programa. Ok, a gente vai pelo Face do programa e quem quiser pode acessar o Face da Lila. É, se quiser colocar em box, né? Ok, então. No que é São Severino? Por falar em Face, né? Hoje nós tivemos uma sortuda, a Luceli Osses, parabéns. Você ganhou, olha que bacana, um almoço no restaurante Arco-Íris em Santo Antônio do Pinhal, Pizza Hut e também Marinela. Olha que legal. Bom, segunda-feira é dia de saúde, a gente está de volta, a gente vai atender todo mundo que está com hemorróida. Vamos falar sobre hemorróidas, é um assunto sério, arde e dói. E é sério, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.